Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje mais um livro importante para o nosso aprimoramento, porque é esse o nosso objetivo, é proporcionar a você uma boa leitura, através do conhecimento, do consolo, enfim, para que nós possamos ter um bem viver, um bem conviver. Hoje a nossa reflexão estará baseada no livro Depressão e Autoconhecimento, e nosso convidado é o querido autor hoje, hoje ele não vem aqui como médium, mas ele vem como autor, é o Vanderlei Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Isilda, um grande abraço a todos os seus telespectadores, amigos, queridos, é um prazer estar de volta aqui com você. Bom, hoje você vem como autor, né? Pois é, uma experiência nova, né? Maravilha, né? Você vem trazer um pouquinho da sua experiência para todos nós, não é mesmo? Exatamente. O meu livro Depressão e Autoconhecimento, Como Extrair Preciosas Lições Dessa Dor, é, na verdade, um relato sobre a minha experiência de mais de 30 anos com a depressão, onde eu pretendo, através das reflexões, sempre à luz da doutrina espírita, ajudar um pouco mais as pessoas que estão passando por essa dor enorme, né? É, que é difícil de lidar com isso mesmo, né? Está aumentando, né? Agora, uma coisa interessante, assim, de pronto, quando você olha para o livro, é como ele te cativa pela beleza, pela singeleza dele, né? Ele tem cor, ele tem destaques que parece que alegram a sua leitura, né? Isso já começa a melhorar o depressivo, não é mesmo? A ideia da editora é exatamente utilizar a moderna tecnologia, os pensamentos, né? As cores, de tal forma, criar um impacto positivo na leitura de pessoas que, com depressão, que já tem uma certa dificuldade, uma certa lentidão para esse tipo de absorção de leitura. Então, o livro foi todo pensado para o depressivo. Para tornar um livro agradável, acolhedor, um livro que inspire, né? Que dê motivação a ele para continuar a ler, bem arejadinho. Então, tudo isso foi pensado pela editora. Então, esse livro, Vanelley, o objetivo dele é só depressivo? É para ajudar o depressivo ou ele também é para prevenir a depressão? Ajudar a prevenir? Ele é para prevenir, sim. Quando a gente foi pensar na forma de escrever o livro, a gente criou, nós criamos, eu pensei numa coisa mais que pudesse ter um alcance maior no conceito de depressão. Por isso, o título Depressão e Autoconhecimento. Quando se fala em depressão e autoconhecimento, não quer dizer o autoconhecimento do depressivo clássico. Aquele que clinicamente está doente, tomando medicação, tendo que buscar ajuda terapêutica. O meu conceito de depressão é bem afinado com a ótica do espírito imortal. Ou seja, tudo aquilo que te afasta do seu equilíbrio, da sua paz, da sua luz interior, tá? É considerado depressão na espiritualidade. Então, sob essa ótica, de alguma forma, todos nós temos um certo nível de depressão. Certo. Mesmo não sendo conceituado de forma clínica. Então, o livro foi pensado em ser também um livro de autoconhecimento para todos nós, os depressivos que estamos reencarnados na Terra. Pois é. Será que dá para a gente viver sem depressão? Hoje, aqui, nesse mundo em que nós estamos, Bandeleu? Mas, Ilda, é exatamente isso que eu defendi no livro. Com uma vida num planeta de provas e desafios tão intenso como é o nosso, é difícil você não ter um nível de depressão. Certo. Pode até não ser a depressão que a medicina e a psiquiatria classificam dentro de certos rigores científicos. Certo. Mas é essa depressão que causa uma dor psíquica, uma dor emocional, que eu costumo dizer, né? Você pode ter um depressivo que toma medicação, vai em psiquiatra, faz tratamento de todas as espécies, com um nível intenso de sofrimento moral. E você pode ter uma pessoa que nunca foi a um psiquiatra, nunca tomou um antidepressivo, nunca foi a um psicólogo, e com um nível de sofrimento tão intenso que faz da sua vida interior um verdadeiro inferno. Qual a diferença? Certo. Então, um é diagnosticado como depressivo pela medicina e o outro não é. Então, depressão, no meu livro, passa por um viés da ótica do espírito imortal. Tudo aquilo que entristece, que causa medo, que causa culpa, que nos desanima, que nos inquieta, é, de alguma forma, depressão. Certo. Então, eu acho que, talvez, você vai me esclarecer. Porque, para você resolver a situação da depressão, mesmo que seja essa depressão leve que todos nós temos, você tem que se conscientizar de que ela pode existir ou que ela existe na sua vida? É isso, o primeiro passo? Sim, este é outro ponto fundamental, essencial do meu livro. Além dessa perspectiva de depressão mais abrangente, eu também traço no livro um conceito de depressão bem junguiano. Ou seja, a depressão é uma dor que vem para servir de um chamado educativo para você. Ou seja, seja ela leve, moderada ou mais grave, reconhecidamente uma depressão clínica, ela tem um objetivo educativo para cada um de nós. Quer chamar você a uma mudança de comportamento. E é isso que eu trato no meu livro. O que é que causa uma depressão sobre esse horizonte? É um comportamento que já se repete há muito tempo e que é nocivo para o seu equilíbrio. Certo. Então, você está juntando aí o hoje com o futuro e com o passado, né? Com certeza. Nós não poderíamos admitir, dentro do bom senso divino, dentro do bom senso da bondade de Deus, das leis naturais da vida que nós estudamos no Espiritismo, que a depressão fosse um capítulo à parte desse conserto universal de melhoria e de progresso humano. Ela tem uma finalidade libertadora. Parece uma incoerência, né? A pessoa sofre e isso é libertador? Não, a dor não. Mas ela vem com este propósito. Tanto que quem consegue identificar qual é o comportamento repetitivo que ela precisa se reeducar, ela se liberta da depressão. Então, admitir é uma coisa positiva, né? Não é... você vai falar para mim já já, tá certo? Ok. Voltamos aí. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse assunto tão importante para todos nós. Estamos de volta com o Repensar. Nós estamos hoje conversando com Wanderlei Oliveira sobre o livro Depressão e Autoconhecimento. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Se você quiser nos auxiliar para que esta mensagem chegue a mais pessoas, a lugares mais longínquos que não têm acesso com facilidade a esse conhecimento, a esse consolo, a essa orientação que a doutrina dos Espíritos nos traz através desses trabalhadores, desses amigos que nos trazem o seu conhecimento, você pode se juntar a nós, associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 e ser assim um divulgador da doutrina dos Espíritos e colaborar para que o mundo se faça um pouco melhor. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Wanderlei, admitir é o primeiro passo para você começar a melhorar. É isso? É o primeiro passo e talvez o mais difícil. Por quê? Porque se a gente parte dessa ideia de que a depressão acontece por conta de um comportamento que envelheceu, que é muito repetitivo e que é nocivo ao seu equilíbrio, esse comportamento, e eu estudo vários dentro do livro, o mais comum deles, na grande maioria dos casos de depressão, não em todas, é exatamente esse, a dificuldade de aceitar quem você é. Então, partindo desse princípio, qual o depressivo que aceita que está deprimido? Verdade. Entendeu? Certo. Então, ele é tão decisivo quanto qualquer outro que vai vir depois, mas também é muito difícil. Porque a gente percebe exatamente isso em prática de consultório, no centro espírita, as pessoas admitem muitas coisas, mas não as que estão deprimidas. Então, a tristeza pode ser confundida com depressão? É o que mais acontece. Aliás, hoje existe uma indústria da felicidade na nossa sociedade, que se a pessoa fica minimamente triste, ela já é tratada como depressiva. Certo. E nós temos que distinguir bem isso aí. Um nível de tristeza de baixo astral em qualquer um de nós é algo que vai acontecer, com certeza, várias vezes na nossa existência. Nós estamos em algumas situações tristes, mas não somos tristes, é isso? Não somos, é isso. Quando essa tristeza toma conta de você, te incapacita para as suas atividades diárias, trabalho, diversão, o interesse em progredir, e começa a gerar um nível de desproporção e desequilíbrio emocional, aí sim você pode pensar na possibilidade dela ter partido para um campo patológico, doentio. Então, a depressão aí tem que ser analisada, tem que ser feita uma avaliação para ver se essa tristeza ultrapassou todos os limites. Tá. São vários os sintomas, né, para se diagnosticar uma depressão. Mas existe um, assim, ou algum, alguns mais fortes, para ter certeza, para realmente se diagnosticar essa... Depressão tem muitos sintomas, né? E a gente não poderia pegar esses sintomas sozinhos, isolados, e dizer que está depressivo por conta de um deles. Mas eu posso falar de alguns que são mais comuns. E quem estiver nos ouvindo deve tomar o cuidado de fazer autodiagnóstico com isso. Por exemplo, insônia é muito comum nos casos de depressão. O bloqueio da libido, né, a perda do apetite, tá? A indisposição para a higiene pessoal. Tem casos de depressão que chegam a níveis tão severos que a pessoa não se anima a tomar um banho, entendeu? Então, esses são alguns. Uma inquietude interior muito grande, sem causa aparente, né, muito sentimento de culpa. São alguns dos sintomas. Nós teríamos dezenas ou até centenas de sintomas. E aí é que entra o trabalho dos profissionais da saúde mental, exatamente de pegar esses sintomas em cada caso particular e avaliar se eles estão em um nível doentio ou se é alguma outra coisa que não é depressão. O livro, então, pode ajudar as pessoas a perceberem se elas estão numa condição já próximas dessa depressão ou, enfim, buscar ajuda através do livro. Sim, o livro tem esse propósito. Sua pergunta é muito boa, por sinal. Mas eu não me ative a isso. Por quê? Porque há ótimos livros explicando isso já. Causa, tipos, quando você está deprimido. O que eu fiz no meu livro, minha grande contribuição, o diferencial do livro, é um trabalho de educação emocional que eu organizei em três passos. Por quê, Isilda? Porque há depressivos que fazem tratamento com remédio, com psicólogo, com tratamento espiritual e continuam com as suas depressões. E não importa se se trata de uma depressão muito grave ou branda, leve, moderada, em todos os casos, uma coisa a gente pode afirmar. Aquela pessoa está sendo chamada a uma mudança emocional, uma mudança de comportamento, como eu já citei aqui. E o que importa, então, é alguma orientação sobre isso. Os livros não têm tratado disso. E no meu livro, eu fiz um trabalho nesta linha. O que o depressivo precisa educar emocionalmente para curar a sua depressão? Certo. Então, nós vamos falar um pouquinho disso? Dá para falar um pouquinho? Com certeza. O que é essa educação emocional? Porque as pessoas, acho que não... Talvez nem tenham ouvido falar disso. É. Por exemplo, o depressivo sente muita culpa. Certo. Culpa é uma coisa que machuca. A gente fala muito de tristeza quando se fala de depressão. Às vezes, culpa é maior ainda, o nível de culpa do depressivo. Então, um dos passos que eu, por exemplo, trabalhei no livro, primeiro passo, aliás, é exatamente isso. Como você aprender a lidar com as emoções que aparecem na depressão? Como culpa, medo, tristeza, revolta, remorso. A revolta é uma das principais. Principais, né? Por incrível que pareça. Fala-se muito em tristeza, mas a revolta costuma ser a emoção mais presente nos casos de depressão. É a não aceitação de uma porção de coisas, é isso? Exatamente. Ela é um sintoma de que aquela pessoa não está aceitando alguma coisa na sua vida e a depressão vem exatamente para dizer, olha, você já faz isso há milênios, ou há dezenas de anos, vamos mudar isso aí. E aí, uma curiosidade minha, a depressão, ela atinge mais a mulher ou o homem? Você tem essa informação? Esse dado é científico. Três casos para a mulher e um do masculino, o homem. É. Há fatores de ordem hormonal e social que são os mais destacados nas pesquisas a respeito disso. A mulher é um corpo hormonal. Certo. E socialmente muito mais reprimida, embora isso esteja mudando. Isso. Esses fatores, de alguma forma, contribuem para os casos de depressão. Pode ser que com o tempo, mudando esse fator social, até esses casos se equiparem. Três para três. Mas hoje é três casos para a mulher e um para o homem. O caso na mulher é bem maior. Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre depressão e autoconhecimento. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando com Wanderlei Oliveira sobre o livro Depressão e Autoconhecimento, que tem como subtítulo também, né? Como extrair preciosas lições dessa dor, que é realmente amador, né, Wanderlei? Cruel. Cruel. Quando você fala de revolta, eu me acho nesse lugar aí. Uma pessoa indignada é uma pessoa revoltada, não é? Ou não? É um caminho. É um caminho. Mas a indignação, ela, de alguma forma, é positiva. Sim. Mas você pode ser indignado, assim, não querer fazer o que está errado, ou o que você considera errado, mas não se abalar. Esse é o grande segredo. Quando a sua indignação, ela é educativa, ela não te causa mal. Sim. Ela te ajuda, igual a raiva. Toda vez que você está sendo lesado numa relação, você fica com raiva. O objetivo dessa raiva é você se mobilizar em atitudes que te preservem ou atitudes que corrijam aquele fato no qual você está sendo lesado. Certo. Só que a maioria de nós não foi educado para fazer isso. A gente guarda a raiva. Isso faz um mal enorme. A mesma coisa é a indignação, o medo que é muito presente na depressão, a culpa, a tristeza. Sim. Por isso que o primeiro passo no meu livro ensino a lidar bem com essas emoções. Certo. A saber para que serve uma revolta. Que perguntas uma pessoa, quando está revoltada, tem que fazer, né? Para que ela possa desconectar aquele lado tóxico dessa emoção. Porque a gente pode ter esse sentimento de revolta, desde que... Revolta faz bem. Desde que você saiba lidar com isso. Desde que ela fique aí nesse limite de indignação. Certo. Não aceito isso, mas se não tem jeito de fazer nada, então eu vou acolher a mim com o melhor dos meus sentimentos e não vou perder noite de sono por conta disso, vou ver o que é que é possível fazer contra isso ou a favor disso. Então a pessoa tem um diálogo com os seus sentimentos que a coloca num patamar de aceitação e de equilíbrio muito grande. A depressão, ao contrário, ela é o sintoma de que aquela criatura não aceitou a vida, os fatos como eles são. Certo. Idealizou muito o mundo, os filhos, o seu emprego, o seu corpo, a sua esperança de vida. E tudo que sai ao contrário daquilo, entristece, frustra e leva ela para esse nível chamado depressão. Ah, certo. E qual que é o segundo passo? Segundo passo é você aprender a tratar-se com bondade. Coisa fácil, né? Não muito. Também é uma coisa difícil. A pessoa com depressão, ela não gosta de si. Ela não se trata com bondade. Ela está sempre em briga consigo própria e com o mundo. Está brigando com o mundo por isso, porque não está bem consigo. Então o auto-amor é o segundo passo. Certo. Então aquela pessoa que não aceita a crítica, que não quer errar, e às vezes não faz de medo de errar, ela está inserida nesse contexto de... Pode. Não se trata com bondade. É, pode. A forma de não se tratar com bondade é um leque. Certo. Nossa, para cada pessoa isso toma uma dimensão incrível. Mas basicamente é vestir a camisa do auto-amor, o segundo passo. Gostar de si. O depressivo que aprende isso cura, mas cura direitinho. Então, mas nós fomos levados a acreditar que isso era vaidade, muitas pessoas. Ah, interessante. Sou vaidoso, sou orgulhoso, porque gosto de mim, porque me considero capaz. Eu tenho um conceito que auto-amor é você gostar de você, e quanto mais você gosta de você, isso te leva na direção do amor ao próximo. E egoísmo e vaidade é você gostar só de você, achar que você é o melhor, e por isso mesmo, cada vez mais te torna uma pessoa pesada na relação com o próximo. Não faz sentido? Muito, muito. Fica fácil. E agora o terceiro passo. Terceiro passo é você aprender quais são os gatilhos, ou seja, aqueles contextos na sua vida que são disparadores de quadros emocionais interiores que podem trazer de volta a sua depressão. É um passo para ser usado já quando a pessoa já está um pouco melhorzinha. Às vezes é difícil ela perceber gatilhos emocionais quando está em quadro agudo ou crônico de depressão. Um exemplo que eu dou de uma paciente minha que, depois de fazer todos os passos mais difíceis, já estava um pouco melhor, ela tinha um gatilho disparador da depressão dela, que a luta dela era com vida financeira. Ela não aceitava a realidade da sua vida financeira. E ela tinha uma mesinha na sua casa, que toda vez que ela chegava do trabalho à tarde, a primeira coisa que ela via era a mesinha com as contas dela em cima. Pronto. Aquilo já entristecia ela. Então nós fizemos um trabalho para acabar com aquele gatilho. Tirar a mesa, esconder as contas, pôr num lugar que ela não esquecesse, e acabou. Gatilho é isso, é o que vem de fora. Ah, certo. E a gente pode ter esperança de cura para a depressão? Sempre. Meu livro deixa isso muito claro. Que seja em outras vidas, mas que a gente vai curar, vai. Agora o trabalho tem que começar agora. Certo. Não podemos... Cura todo caso de depressão. É porque é o processo da evolução nossa, né, Wanderlei? Nós não nascemos para ser depressivos, não nascemos para a depressão, nós nascemos para ser feliz. A depressão, inclusive, por incrível que pareça, é como se fosse assim, a gente recebesse um selo da vida, dizendo, olha, chega de sofrer, muda o seu modo de viver, te comportar, porque você merece ser feliz. Tá, e isso não é de um dia para o outro, né, porque isso também atrapalha um pouco, é a pressa, né, a urgência na mudança também é o... Cada depressão, ela foi construída num tempo. E para poder ser desconstruída, ela leva um tempo também. Depressões leves são mais rápidas, moderadas mais ou menos, as graves vão levar mais tempo, mas cura sempre tem. Então, as mulheres que têm uma predisposição maior, elas também, elas podem ficar esperançosas de que isso vai melhorar, né? Ah, com certeza. Vocês vão ser libertadas, com certeza. Então, mas você sabe que eu acho que é um pouco a culpa nossa, Wanderlei? É. Porque a gente educa o outro, né, como mães, a gente educa o outro a que o outro acredite que nós somos culpadas, nós somos erradas. É verdade. É verdade. A gente precisa mudar isso mesmo. É, está mudando bastante nas mulheres mais novas esse conceito. Os espíritos que estão renascendo já renascem mais preparados. Nós somos de uma geração pós-guerra, que foi uma geração educada para sobrecarregar-se com todas as dores do mundo. Certo. Né? Eu não sei como é que está o nosso tempo, dá para contar mais um casinho? Rapidinho dá. Rapidinho. Dá. Às vezes a gente fala que é muito caridoso, tem muito amor e que ajuda os outros em resolver todos os seus problemas. Mas, na verdade, isso é culpa. A gente está carregando para cima da gente as dores que os outros construíram para eles e que não são nossas. Mas, chamamos isso de amor, caridade, aí fica sobrecarregado com isso e entra na depressão. É uma boa reflexão, né? Isso. A gente deixa aqui para o nosso telespectador, né? Nós agradecemos muito, viu, Wanderlei, a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço, muita esperança e paz para vocês. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós. Repensar, arroba, redemundomaior.com.br Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho